Somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Lembramos mais uma vez que o objetivo do programa é atender a pessoas que tenham dificuldades, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Pessoal, sempre temos conosco aqui um profissional da área psia, um psicólogo, um psiquiatra, para conversar com você, para ouvir você. Mas não vamos fazer terapia, não vamos fazer diagnóstico, nem prognóstico. Nós vamos ouvir você, conversar com você, segundo a sua dúvida, segundo a sua dor, segundo a sua dificuldade. Nós sempre abordamos um tema para começar o programa, mas as suas questões não precisam estar ligadas ao tema. Às vezes, a sua dor é completamente diferente do tema que nós estamos abordando. E nós estamos aqui para conversar com você sobre a sua dificuldade, sobre a sua dor. Para você participar conosco, você pode nos telefonar, os nossos números 3386-1400, é o nosso telefone fixo, e o nosso aplicativo do WhatsApp 984867633, com o DDD21, com o DDI55, para quem estiver fora do país e quiser participar conosco. Já que nós estamos na internet, estamos ao vivo pelas redes sociais, estamos ao vivo pelo Facebook, e você pode participar conosco de qualquer lugar do planeta que você estiver. Desde que você tenha um sinal de internet, você tenha um celular, um tablet, um computador, você pode participar conosco à vontade. E até uma televisão, tá? Você pode participar conosco pela escala da Smart TV, você pode participar conosco também. Entra no nosso site, rádio rio de janeiro.am.br, e clique lá, ouça ou assista ou ouça ao vivo. E você pode participar conosco, pode e deve participar conosco. Até porque o nosso programa é feito em função de você. Então, nós estamos ao vivo, a partir da 1 até 1h55, depois temos reprise, reprises aos sábados, às 10h da noite, aos domingos, às 3h da tarde. E pela madrugada, lá da terça e da sexta-feira, a 1h da manhã, você também poderá nos ouvir. Então, venha participar conosco. A nossa convidada da tarde de hoje, a psicóloga Silvana Duranes, que para começar aqui, ela vai abordar um tema para nós, um tema um pouco ou bastante interessante. Ela fala, a era do espírito e a abertura da consciência. Como é que eu estou consciente para isso? Se eu estou consciente para isso, ou se eu estou deixando a vida me levar, como é que anda a minha posição em relação à minha espiritualidade? Como é que anda a sua, Silvana? E o que o ouvinte pode fazer para entrar nessa consciência da era da espiritualidade? À medida que a gente busca esses estudos, era a tendência, a gente se propõe também a aplicar isso em nós, no processo de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento. Perfeito. E eu fiz esse estudo com muito carinho, quis trazer para vocês nessa época. E a era do espírito é uma era de grandes transformações. Não só por consequência da tecnologia, dos avanços em todas as áreas de abrangência do ser humano, desde uma área tecnológica, matemática, das informáticas, quanto das áreas humanas, a medicina. No geral, está havendo todo esse movimento, toda essa evolução. Só que não adianta a gente esperar apenas uma evolução mental e se esquecer do mais rico, do mais precioso, que é o interno, que é o humano, que é o espírito. Então, desde os homens sapiens, o cérebro humano praticamente dobrou de massa por conta de todo esse avanço tecnológico e de toda essa utilização cerebral em todas as áreas. da ciência. E aí, esse cérebro aumentou de massa, aumentando a sua capacidade de consciência, alcançando um nível diferenciado dos outros seres. Então, nós ganhamos um terceiro cérebro. O primeiro cérebro é o cérebro mais primitivo, instintivo, é o reptiliano, ligado às emoções primárias. O segundo é o emocional, é a segunda camada do cérebro, ligado aos sentimentos, às emoções, à nossa capacidade de sentir. O terceiro é o neocórtex, que nos diferencia dos outros seres, com a inteligência, a criatividade e o aparelho também para a espiritualidade, para a captação dessa espiritualidade. Então, a lei de evolução, ela não se deu pelo mais forte, ela se deu pelo mais inteligente, à medida que o homem precisava superar as dificuldades, encontrar novas estratégias, novas soluções, e esse cérebro foi se desenvolvendo, desde a época dos clãs, das tribos, e na defesa, no ataque, na proteção, e esse cérebro foi se expandindo. E aqui é o que acontece. Nesse processo evolutivo, existe uma lei cósmica, que é a lei da evolução. Então, essa evolução é o vir a ser, é o ser mais, é aquela vontade que nós temos, que vem de dentro do nosso espírito, para buscarmos sermos autoconscientes, conforme Joana de Angelis nos diz, o ser autoconsciente, e, com isso, galgarmos, entrarmos nessa autoconsciência do ser a nível mental, ter consciência dos nossos pensamentos, nossas sensações, nossas emoções, de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, a minha relação com o universo, com o todo, com a espiritualidade, com a espiritualidade terrena, no sentido de me sentir parte de uma grande civilização, uma grande irmandade planetária, local, a nível de país, sociedade, a nível de comunidade, a nível de família, do macro ao micro, ou vice-versa, não importa. Então, esse processo de vir a ser é quando a gente se empenha em começar a tomar consciência e expandir essa união, essa sensação de pertencimento do micro para o macro. Então, o que era do espírito a essa? Nós estamos num momento acelerado em que várias energias estão chegando à Terra, se radiando de vários focos, estimulando essa abertura de consciência, sutilizando as dimensões. E esse progresso espiritual que vem da lei da evolução, ela acontece quando houverem, ela só acontece se houverem pessoas interessadas em fazer essa modificação interna. Então, a evolução do espírito, ela parte, como diz Santo Agostinho, do autoconhecimento. Então, se houverem pessoas interessadas a mudarem a si mesma, é esse mundo que irá se instalar, esse mundo de regeneração que irá se instalar daqui a 100, 150 anos. E nós temos a responsabilidade de mudar nossa consciência. Como? Se novos conceitos da Era do Espírito estão surgindo através da evolução, então nós temos alguns marcadores para nos guiar nesse caminho, se eu estou realmente indo por esse caminho da evolução ou não. Então, nós temos dois marcadores, dois sinalizadores desse caminho. O primeiro é o marcador da interação, integração. Isso significa que tudo o que evolui se integra. Nada é separado, nada está solto, nada está fora de um processo, de uma sequência, nada está isolado. Então, o conceito de unicidade, de não-dualidade, ele começa, ele é muito importante, porque se eu me sinto um com a natureza, eu não vou destruir a natureza, eu não vou separar, não vou segregar. Se eu me sinto um com o meu irmão, independente da cor, eu não vou descriminalizar ele, porque se ele tem um gênero sexual diferente, se ele tem uma classe social financeira diferente, eu vou agregar. Então, o mundo de regeneração, ele vai entrar na não-dualidade, e sim na integração, na unicidade. A tendência é haver apenas um governo, é não haver mais partidos políticos, time de futebol vai ser diferente, e não vai haver a competitividade que vem lá daquele ser mais instintivo, mais competidor. Vão haver muitas mudanças, discussões, brigas, e acontecem, essas diferenças pessoais, elas acontecem porque eu me vejo separado do outro. E quanto mais a gente leva para o pessoal, quanto mais a gente mantém a nossa posição inflexível, mais a gente está separado. Então, esse senso de integração, ele faz com que a gente pense no que é melhor para o todo, e não apenas para mim. Interessante essa fala sua, me permita uma parte aqui, porque me chamou muita atenção, é uma mensagem que tem no Evangelho, e que eu gosto muito. Eu já citei ela N vezes, e vou ficar citando N vezes, porque eu acho ela muito interessante, é a mensagem que está lá no capítulo 11, e tem 8, uma mensagem chamada Lei de Amor, do Lázaro. E lá ele diz que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. E quando você disse aí, nós vamos ter, não vamos ser partido político, não vamos ter divisões, vamos caminhar para uma unidade, é exatamente isso que prega lá o Lázaro, que diz lá, no princípio o homem só tem instintos, quando mais avançado e corrompido, tem sensações, quando instruído e depurado, tem sentimentos. Aí ele conclui, que a lei, conclui não, lá no meio da mensagem ele diz, a lei do amor substituirá a personalidade pela fusão dos seres. Então não sou eu mais, vamos ser nós. Substituirá o individualismo excessivo. Isso, exatamente. O individualismo pelo coletivismo, nós somos nós. Nós temos problemas, nós somos felizes, nós somos alegres, nós somos tristes, mas enquanto houver essa dificuldade dele, eu estou também compartilhando essa dificuldade. Sim, e só há poluição das águas, do ar, desmatamento, porque eu me vejo separado da natureza. O dia que a maioria da humanidade identificar que o que tem na mãe natureza é o mesmo que tem no nosso corpo. É o mesmo material do meu corpo? E a nível de espírito, a gente se conecta com o espírito da natureza e faz essa integração. Que os xamãs, os índios, eles já possuem isso, essa simplicidade, essa conexão natural. Quando a gente fizer isso, a gente vai sentir que é uma coisa só. Na verdade, a gente não vive sem a energia da natureza. Não estou falando nem dos alimentos, o ar, nada não. Eu estou falando da própria energia das árvores, da água, dos pontos de força da natureza. E o segundo marcador evolutivo é o que você estava falando aí, da amorização. O amor cada vez mais profundo é aquele amor sem troca, sem exigência, sem chantagem, sem permuta. É o amor por si mesmo. O que mais se aproxima aqui na terra desse amor é o amor maternal. A mãe que cria o filho e simplesmente faz sem esperar nada em troca, se for um amor harmônico. Então, esse amor com a ética, ele vai vir desinteressadamente. Esses dois marcadores mostram o quanto a gente está avançando ou não. E existe um médico psiquiatra, o David Hawkins. Ele escreveu um livro que se chama Força e Poder, vocês podem pesquisar. ele criou uma escala de valores da consciência. Então, como é que é isso? Ele usou base logarítmica, uma base de 10, para definir a proporção de escala. Então, o nível de consciência é determinado a cada decisão que a gente toma, nossa forma de pensar e agir no mundo. Então, se eu tenho 2 vezes 150, nessa escala logarítmica, não é 300. é 2 que vai se ampliando 150 vezes e angariando um quanto energético. Então, 300 é igual 1 mais 300, 0. 300 vezes à sua frente. Quer dizer, uma pessoa que está no nível alto de consciência equivale a milhares que estão no nível mais baixo. isso vai de encontro à teoria de Rupert Sheldrake, que é um físico, em que ele mostra que quando vários indivíduos de uma sociedade, eles passam para um nível de consciência, toda aquela sociedade também alcança por ressonância vibratória. Então, que nível eu estou? Nós estamos numa última chance. Então, qual é o nosso questionamento? Que nível eu estou? O que eu quero para mim? Cada decisão nossa gera uma vibração específica dentro dessa escala. Então, dependendo com quem a gente fala, a nossa vibração e o que acontece na nossa vida, a nossa vibração eleva ou declina. por isso, a auto-observação, o autoconhecimento é muito interessante, porque a gente tem a capacidade de não evitar, mas pelo menos se desarmonizar menos possível. E quando uma parte da população atinge determinado conhecimento, automaticamente a humanidade inteira vai se beneficiar desse conhecimento. É isso que o Sheldrake fala no campo morfogenético. essa ressonância ela vai contagiando por quê? Por causa da unicidade. Nós não estamos separados uns dos outros. Existe uma ligação tênue energética entre toda a humanidade, entre o planeta Terra. Então, se determinada quantidade muda, todo aquele quanto, todas aquelas pessoas também vão dar um salto quântico, ou seja, vão se elevar a um grau da sua consciência. Então, quando um arquétipo é formado pela crença de várias pessoas, esse arquétipo engloba as outras dentro da visão de Jung. Essa aí, Silvana, guardada as devidas proporções, é o que o Gandhi disse, que o coração de uma pessoa bem intencionada, ou uma pessoa bem intencionada, é capaz de influenciar milhões, exatamente dessa energia. Uma pessoa bem intencionada, um espírito mais elevado, ele está num nível maior do que eu, e a vibração dele é capaz de me influenciar, a energia dele é capaz de transformar, ou ajudar a transformar a minha. Um coração bem intencionado muda milhões de corações. Sim, para você ver, nessa escala, a vibração do medo e da culpa é de 30, da vergonha é 20. E aí temos junto com isso, apatia, tristeza, pesar, orgulho, inveja. E aí, nessa hora que a pessoa está nesse estado mental e emocional, a consciência ela se contrai. É quando a pessoa fica focada apenas naquele ponto e se alimentar aquilo, se torna uma auto-obsessão. Sim. Aí vai, caminha para a depressão, para um pânico, para um toque, para qualquer tipo de coisa assim. Quando a pessoa resolve dar um basta e querer levantar a cabeça e pensar, não, minha vida não pode ser só isso. O que eu preciso fazer para me melhorar? O que eu quero da minha vida? Qual o sentido dela? Não, eu tenho que procurar ajuda, qualquer tipo de tratamento. E aí, a pessoa entra, nessa hora desse questionamento todo, a pessoa entra no nível 200, que é o nível da coragem, que é o primeiro passo quando a pessoa não quer mais sentir aquelas coisas. Pode não saber como fazer, mas com certeza ela começa a se mexer, porque ela começa a se questionar e não aceitar mais o antigo. E aí, é o início da virada. E aí, começa, passa para o nível 300, que é o da boa vontade, da aceitação, da paz. Pode alcançar o nível 500, do amor, o nível 700, da não-dualidade, da unidade. Então, quando, se uma pessoa que está no nível 500 do puro amor, ela é capaz de influenciar 750 mil pessoas. Olha isso. Se uma pessoa que está em estado de graça e paz, uma pessoa que esteja nesse e mantenha, consiga manter, ela vai influenciar 10 milhões de pessoas. E existem apenas 22 pessoas nesse estado, nesse nível, no planeta. e o estado de não-dualidade, se sentir uno com tudo e com todos, inclusive com a fonte criadora, só existe apenas 10 no planeta, nesse estado. Elas são capazes de influenciar 70 milhões de pessoas. Então, isso começa a mostrar a nossa responsabilidade em relação ao todo. Nós não estamos aqui para enfeitar a terra, não estamos aqui para passar tempo, e não estamos aqui apenas para nós evoluir. Nós fazemos parte de um grande todo, e o que acontece na terra influencia na Via Láctea, influencia nos outros orbes, nos outros universos. Então, existem, para sustentar a vida no planeta terra, no seu nível crítico mínimo, precisamos de 200, de todos estarem no 200 na escala de força e de consciência, mas como a quantidade de pessoas em desesperança, passando fome, no estado de medo, em violência, o nível atual da terra, dentro desse, desse, dessa escala criada, dessa ideia aí, fica em 50, na situação de fome, de desesperança. Eu sei que muita gente, Silvana, vai perguntar, por favor, repete o nome do livro e o autor, porque isso, muita gente vai se interessar por isso, e é interessante, livro, sempre bom a gente lembrar. David Hawkins, o livro é A Força e Poder. A Força e Poder. Força e Poder. A Força e Poder. É, ele faz esse estudo e essa pesquisa e publica o resultado dessa pesquisa nesse livro, que mostra o estado de consciência das pessoas no planeta Terra. David Hawkins. Hawkins. Ok. É interessante porque você pode associar isso, pode perfeitamente associar isso a tudo que nós viemos falar, tudo que a doutrina espírita vem falando, tudo que o cristianismo vem falando, e é uma coisa que eu sempre repito aqui e cada vez a gente vai comprovando isso mais, que há uma convergência muito grande de ensinamentos. O David Hawkins está falando uma coisa aqui que de certa maneira os espíritos superiores falam, na medida que eu vou crescendo, que eu vou evoluindo, eu vou aumentando a minha responsabilidade e vou influenciando muitas outras pessoas que me conhecem que estão à minha volta. Nós somos os formadores de opinião, digamos assim, mas somos os transformadores de energia, transformadores de consciência nessa situação. Eu costumo contar uma historinha para ilustrar o que é essa ampliação da consciência. Existe um peregrino andando numa estrada e de repente ele vê um homem fazendo uma obra e colocando a massa, colocando o tijolo em cima, passando a massa, colocando outro tijolo. O peregrino para e pergunta para o pedreiro o que você está fazendo aí. O pedreiro para, olha a obra e fala, estou construindo, estou botando um tijolo aqui em cima do outro, usando essa massa aqui. Aí ele, ah, tá bom. E segue o caminho, vai mais à frente em outra cidade, ele encontra um outro pedreiro fazendo uma outra obra e ele pergunta para o pedreiro, vem cá, meu senhor, o que o senhor está fazendo aí? Está construindo o quê? Aí o pedreiro estava fazendo a mesma coisa, passando a massa, botando o tijolo, passando, botando. O pedreiro para, olha, levanta assim, o olhar para o nada ainda, que estava só no começo a obra, olha para o nada e fala para o peregrino, eu estou construindo uma catedral. Então, o fato da gente sair do concreto, do mundo, o fato da gente sair do ego, do individualismo e conseguir pensar em alguém ao lado, pensar na comunidade, pensar na cidade e ir expandindo a consciência até conseguir ver o todo e se sentir participante desse todo, isso é a expansão de consciência. Perfeito. É entrar, é quando você conseguir entrar, ter acesso e ter consciência até de outras dimensões e sentir que nós não somos obra do acaso. Perfeito. Bem, estamos fechando aqui o primeiro bloco, nós voltaremos em alguns minutos, um abraço, até já. graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio Rio de Janeiro. A emissora que promove educação integral do homem. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail.com Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 1422 ou envia mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádioriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição deste mês. É dezembro aniversário do Mestre Jesus. Fraternização, solicitude e caridade são atitudes para todas as épocas e não somente para o período de Natal. E saiba mais sobre a cura através da medicina espiritual. Esta e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site CorreioEspírita.org.br Rádio Rio de Janeiro Feliz Natal! Olá, galera! Nós somos o time digital da Rádio Rio de Janeiro e estamos aqui para desejar para vocês um Feliz Natal com muita paz, luz e fraternidade. Siga nossas redes! São os votos da sua Rádio Rio de Janeiro! Para com a agenda em mãos ou você do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número 188. O CVV Centro de Valorização da Vida agora tem novo número no Rio de Janeiro. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. A Play Color especialista em manutenção, venda e instalação de eletrônicos mudou de endereço. A loja funciona agora na rua São Luís Gonzaga 436 Sobrado em São Cristóvão e atenção, a Play Color continua aberta de segunda a sábado. Você já sabe, está precisando de manutenção na sua televisão, na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a Play Color. Informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 25898333. CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 30 minutos. Pela Rádio Rio de Janeiro programa Ouvindo Você. Apresentação Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Ouvindo Você. Hoje a nossa convidada, a psicóloga Silvana Durand, a nossa representante da Baixada Fluminense. Antigamente era o César sair de parcialar com a gente aqui. Aí o César se ocupou muito, não pode mais vir. Então a Silvana está representando aqui a Baixada Fluminense. Começou conversando conosco aqui sobre a necessidade essencialmente de expansão da nossa consciência. de nos conscientizarmos que somos seres espirituais, que somos uma família, não só planetária, mas uma família universal, também como lembra lá o Evangelho segundo o Espiritismo. E que precisamos trabalhar para desenvolver, para crescer, para aumentar essa família espiritual, essa era do Espírito nos conectando no todo, na natureza, no nosso irmão, em Deus, nas águas, como lembrava, ou como lembra, Francisco de Assis, o nosso grande amigo lá da cidade de Assis. Estamos então de volta agradecendo muito aos nossos amigos que participam do Facebook, no Facebook ou nas redes sociais, já que estamos em todas as redes sociais. Mas vamos conversar aqui um pouquinho, pelo menos com alguns amigos aqui do Facebook que estão conosco aqui. A Núbia Nunes participando conosco, obrigado Nunes. A Daniele Batista lá de Valência, na Espanha. Obrigado Daniele. Débora Araújo lá de Caxias, obrigado Débora. Cláudia Ryan, Cláudia não sei qual é o seu bairro aqui, mas a Cláudia Ryan participando aqui também conosco. Amara Zanon, Alzira Peixoto, grande abraço para você, compartilhando, Alzira, obrigado, pedimos a todos que compartilhem para convidar mais pessoas a participar conosco. Selma Eloísa Martins, também boa tarde, minha amiga. Norma de Almeida Guimarães participando, Noelia Pereira, Roger Dutra participando, muito esclarecedor o assunto do programa. Obrigado, Roger. Isabel Mirandela, se o nosso amigo Djalma estivesse aqui, essa é minha amiga do Facebook, a Isabel Mirandela, amiga aqui do Facebook. Quem mais participando conosco aqui? Fátima Teixeira, Gesilda Almeida, a Cristiane Beijinho, como fico feliz em ouvir e sentir que estamos caminhando para isso, para essa união, para essa era do Espírito. apesar de sabermos que ainda não merecemos, mas vamos tentar nos corrigir para que isso aconteça o mais rapidamente. É isso aí, Cristiane. E a gente recebe tudo aquilo que a gente, não que a gente merece, mas que a gente precisa. A gente pode até não merecer isso, mas estamos precisando. Lembrando aqui uma frase do Chico Xavier, quando ele dizia que as pessoas estão com saudade de Deus, por isso essa busca da espiritualidade. Nós estamos com saudade de Jesus, nós estamos com saudade de Deus e através da espiritualidade nós vamos conseguir esse contato, esse reencontro. Cristiane Veiga também agradecendo pela sua participação. Quem mais aqui? Joyce Travassos, boa tarde, de Engenheiro Pedreira lá em Japeri. Obrigado, Joyce. Joyce, semana passada disse que era a primeira vez. Hoje já é a segunda, né, Joyce? Então já está participando conosco. Ditinha Araújo também participando, desejando Feliz Natal. A gente vai desejar Feliz Natal para todo mundo, mas não dá para individualizar, tem muita gente falando. A gente agradece a todo mundo. Meire Brito, Meire de Brito. Obrigado, Meire. Liz Dália Rodrigues, Carmen Lúcia Rocha, Jorge Luiz do Carmo. Obrigado, Jorge. Compartilhando sempre, Jorge Luiz do Carmo, Maurício Ribeiro, Meire Brito, falamos dela, Carmen Lúcia Rocha, Cristal Rangel, sempre ouço todas as reprises, gosto muito. Obrigado, Cristal. A reprise é sábado às dez da noite e domingo às três da tarde. Na madrugada tem na sexta e na terça a uma da madrugada para quem quiser participar conosco. Carmen Lúcia, obrigado, Carmen Lúcia. Luísa Paradiso, Lá de Jacarepaguá, Selma Renata, Glorinha Trindade, Cirlei Santos, Neide Guimarães, participando também conosco, Rodrigo José Nascimento e muitos outros participantes aqui conosco. Vamos começar conversando aqui com os nossos ouvintes do WhatsApp que mandaram aqui algumas questões. Tem uma questão aqui, Silvana, que a pessoa preferiu não se identificar, então vamos respeitar aqui o anonimato dela. Ela disse, sinto-me desanimada com a vida desde quando me separei de um casamento conturbado. Não consegui me recuperar. Além disso, larguei emprego e me mudei para uma cidade para retornar, cidade do interior, para retornar à casa dos meus pais. Numa cidade, pequena, onde a oportunidade não é a mesma. As oportunidades são escassas. Tenho uma filha pequena e, infelizmente, não tenho com o que deixá-la para dedicar a mim mesma, até para trabalhar. Sinto-me triste por estar perdida e me sentir inferior. Oro todos os dias, peço a Deus, mas não consigo enxergar uma luz no fim do túnel. O que você pode dizer para a nossa amiga que se preferiu ficar anônima? Ela não esperava que isso tudo fosse acontecer. Ela está muito frustrada porque, na verdade, ela não queria que fosse assim. Então, esse misto de emoções juntas, acumuladas, decepção, impotência, raiva, tristeza, tudo isso gerando a frustração que joga ela para o desânimo e até para a depressão. Ela tem que aprender a se amar, a acreditar que ela fez o melhor possível, apesar das coisas não terem saído como ela queria e, a partir daí, buscar o lado bom de cada coisa que ela está vivendo hoje. resgatar o amor próprio, resgatar a esperança e procurar fazer planos, planos que estejam ao seu alcance. Procurar fazer planos, não desanimar, não perder a fé e, a partir desses planos, mesmo que sejam pequenos, eles vão crescendo, crescendo. À medida que ela conclui primeiro, ela pode planejar um pouco mais, planejar maior e aí ela vai alcançando, vai quebrando essas amarras. Agora, com certeza tem uma saída, resta e ela está aberta buscar, conversar com o próprio espírito, conversar com a força criadora e com as pessoas que rodeiam a ela para que soluções possam chegar até ela. Eu acredito que sempre existe uma saída, ela não deve desistir dela, da filha dela, da vida dela. Ok. Tem uma outra pessoa aqui que também pediu para não se identificar, mas vamos lá. Isso aqui, não. Boa tarde, recebi. Ah, ok. Isso aqui não é o caso. Vamos lá. Cristal Rangel, obrigado, Cristal Rangel, pela sua participação aqui conosco. Abraço para a convidada. recebido, Cristal, muito obrigada. Só para mim. É, só para você. Cristal, fiquei com inveja aqui, fiquei com ciúmes aqui, porque não veio abraço para mim também. A Índia lá, Lopes de Belfor Rojo, obrigado, Índia, pela sua participação também. E a nossa, tem uma outra amiga aqui, essa sim, que pediu para não se identificar. Ela disse que recebeu uma mensagem, uma orientação que foi muito bem-vinda, que ela agradece. Mas ela diz, no início de dezembro, eu tomei coragem e saí de casa, da casa em que estávamos dividindo. Confesso que me sinto muito sozinha e fico o tempo todo pensando no que ele está fazendo. Se está com alguém, se saiu, se foi ao cinema, o que ele está fazendo? Às vezes, sinto ódio pelo que aconteceu e me sinto perturbada. Neste momento, eu rogo a Deus para me ensinar como agir. A minha pergunta é, é normal esses sentimentos? O que eu faço para não ficar mesmo de longe tentando adivinhar os passos dele? Isso seria sentimento de posse? Algumas perguntas aqui da nossa ouvinte também, que preferiu ficar anônima. ela pergunta se é normal tudo o que ela está sentindo. Ela saiu de casa e ainda quer mesmo de longe saber com o marido com quem está saindo, o que está fazendo, onde ele está, como ele está. Ela diz, isso é posse? Sentir raiva é normal? Eu posso sentir raiva? Não posso sentir raiva? Sim, tudo isso é normal. Agora, para quê? Qual é a função? O que fez ela sair de casa? Para que ela saiu? Ela não está desconectada desse marido. Então, será que ela realmente queria ter saído? Enquanto ela ficar desconectada, ela não vai ter paz. Ela tem que resolver ou voltar ou se desconectar totalmente para a vida dela andar. Agora, esses sentimentos são normais, sim. Ela tem que se questionar o que ela quer para a vida dela. E pode ser uma posse, um apego? Pode. Agora, se ela decidiu sair, que ela se desconecte totalmente para esse controle também acabar. Ela tem que buscar graça na vida dela, tem que trazer coisas que façam ela se sentir bem, que possam preencher ela. Tem que se abrir para outras coisas, ocupar sua mente para poder se desvincular realmente, porque se separou porque não estava bom. Mas ela tem que se perguntar o que fez ela realmente se separar e o que ela quer daqui para frente. O fato é que ela se separou, pelo menos na minha percepção, tá amiga? Se eu estiver errado, por favor, me perdoe. Mas você se separou, mas não se separou. Você só saiu de casa. O mental dela está lá, junto dele. Mas você continua em casa. E pior de tudo, você é em casa sem saber o que está fazendo, sem saber o que ele está fazendo, com quem ele está andando. Porque quando você estava lá, pelo menos você via. Hoje você está lá, mas não está vendo. Então você está fora fisicamente, mas está presa lá, espiritualmente, emocionalmente. Isso é muito difícil. O corpo mental se desdobra e vai até o local onde a gente tem aquela situação lá. Essa semana, eu estava conversando com uma pessoa lá no consultório e ela tem um familiar que está preso. Mas não é só o familiar que está preso. Ela também está presa. porque ela não faz mais nada, ela não faz outra coisa a não ser pensar, 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 24 horas por dia naquela situação. Acaba puxando todas as sensações dele. Sim, sim. Então ela acaba sofrendo todas as sensações. Ela está sentindo presidiária também. Caso a nossa irmã aqui, pelo que eu percebo, ela saiu de casa, mas continua presa lá. Então não está adiantando. Então é preciso, como diz a Silvana, saber o que você quer da sua vida, do Aravante. Enquanto ficar com a sua energia lá, outras coisas não vão se abrir para ela. Você não vai ter novas portas porque você está presa lá. Então, se você saiu de lá porque não estava bom e não estava bom e você quer voltar para lá, continua lá, então, o que é isso? Você gosta de sofrer, amiga? Vamos repensar isso aí porque não está legal isso aí, tá bom? Uma amiga lá de, a Dona Ladir, lá de Nova Iguaçu. Desejo a todos um Feliz Natal. Obrigado, Dona Ladir, lá de Nova Iguaçu. O Luiz, aqui da Ilha do Governador, nosso filósofo. Grande Luiz, obrigado aqui pelo seu texto, texto bonito. Ele menciona aqui o Consolador do Emmanuel, questão do nascimento de Jesus. É realmente muito interessante isso aqui. E mais quem aqui, que o Pedro Luiz, lá do Valqueire, desejando também a todos nós aqui, familiares, um bom Natal. E a gente deseja também a todos vocês aí que estão nos ouvindo um grande Natal que todos possam estar em paz. A Dona Aidil Ribeiro também é participando, Shirley Moraes conosco, Thaís, Arthur, mas quem aqui, Luiz Henrique, grande abraço Luiz Henrique, Terezinha Macedo Frota, Irani Fardilha, Zélia Henrique Palmeira, todas participando conosco aqui pelo Facebook. Lembrando que o nosso programa, a partir, hoje não, a partir de segunda-feira, ele vai estar no YouTube. Então você pode participar, você pode ver, rever o programa, quantas vezes você quiser. Tá bom? O Silvana, o nosso amigo Carlos Alberto, lá da Tijuca, ele fala, como superar a perda de um filho? Tendo isso, tento, não, tento isso há cinco anos, mas não estou conseguindo. Vocês podem me ajudar? Esse é o Carlos Alberto da Tijuca. Carlos, eu não sei se você é espírita, mas quando a gente começa a ter esse entendimento da vida eterna, da imortalidade do espírito, isso já traz uma grande força para a gente. na verdade, você não está separado dele, é apenas uma questão física. Se você se conectar, se você pensar nele e emanar amor, com certeza você vai ter alguma impressão disso. Então, você precisa querer abrir mais essa consciência sua e aceitar que existe uma continuidade de existência, que vocês estão ligados pelo afeto e que você precisa se concentrar nos momentos felizes que vocês viveram para elevar essa frequência vibratória e você, com essa mudança mental, acreditando que essa conexão existe, você vai mudando esses pensamentos e a dor, ela vai reduzindo. Se você vai fazendo essa conexão com ele pelo sentimento, isso também é uma forma de você acolher o seu coração. Agora, o que está me ocorrendo aqui é que você pode, a coisa mais forte que talvez você consiga esse preenchimento e essa quietude, essa serenidade, é você ir numa creche comunitária, num orfanato, em algum local assim e ser útil, ser voluntário, levar alguma coisa e contar uma história, visitar as crianças no hospital do câncer, crianças internadas, faça alguma coisa pensando nele, entrega seu coração para crianças que não podem ter o mesmo amor que você quer dar a ele e você faça isso pensando nele. Quantas vezes forem necessárias para ver se você se retroalimenta com esses atos bons, com essa produtividade do coração ou com a caridade. O caso, você é da Tijuca, eu me lembrei, enquanto a Silvana está falando, me lembrei aqui de uma instituição aí na Tijuca chamada Casa Ronald, onde recebe crianças com câncer. Eu tenho até um amigo nosso aqui que é voluntário lá, tem alguns amigos que são voluntários lá nessa casa e é muito bom, muito bonito o trabalho que eles fazem. Se o seu filho foi, você não diz aqui a idade dele, você está tentando há cinco anos tentando superar a perda, você não perdeu, a gente precisa ter em mente que você não perdeu. Ele só não está visível fisicamente para você, mas como lembrou aqui a Silvana no início, nós estamos todos unidos, principalmente quando estamos no nível 500 que ela falou aqui, que é o nível do amor. Quando nós amamos, estamos no nível muito mais amplo e todos que amamos estão no nosso círculo, na nossa faixa vibratória. Então, Carlos, a lembrança da Silvana foi interessante, busque uma instituição que possa te ajudar, que ajude crianças, que vão te ajudar também. E eu me lembrei aqui da casa Ronald, mas obviamente tem muitas outras que você pode participar, porque o que mais existe aí são crianças precisando de pai, mesmo que seja um pai temporário, uma vez por semana, enfim, quando você puder, mas existem muitas crianças precisando desse pai, tá bom? A Gilda lá do Meia faz aqui uma questão interessante. no meio de tantas coisas ruins, tantas bandalheiras, palavras dela aqui, tá? E maus exemplos, como se pode manter alguma esperança na humanidade? Acho que só morrendo todo mundo e começando de novo. Vocês também não acham? Não concordam comigo? Nós não temos esse total poder sobre a humanidade como um todo. Nós precisamos partir de nós. A melhoria ela é do individual para quem está ao nosso lado e aí essa contaminação positiva ela vai acontecendo. O nível, dentro daquela escala que eu estava falando, o nível da humanidade hoje é de 175 a 200, ou seja, a gente ainda está na fase do orgulho e da arrogância. Então, a gente ainda coloca o poder nas situações externas. Eu vou ficar triste se o filho morrer, se eu não tiver dinheiro, se eu perder o poder, se eu perder o emprego, a gente ainda tem o emocional. Se o ex-marido estiver com o outro, né? Sim, se o casamento acabar, não for conforme eu gostaria. Nós ainda temos muitas crenças e essas crenças atrapalham muito a nossa vida. Justamente porque a gente tem essa necessidade, essa dependência emocional dessas situações. Então, esses pontos de arrogância, de insuficiência emocional, é quando a gente pensa que o outro é diferente de mim, que o outro está separado de mim. Quanto ainda você se separa por aquilo que você acredita? Quanto ainda as crenças negativas e limitantes definem a sua vida e o seu comportamento. Quanto mais duras e inflexíveis as suas crenças, mais preso no nível baixo de consciência você vai estar. Por isso que essa observação e esse questionamento interior, ele é muito útil. Nós temos três níveis de consciência. O nível do medo, que a gente fica vulnerável a tudo, o nível moral e ético quando começa a força da consciência, quando existe o ego, mas a gente consegue olhar para o outro, respeitar o outro, ver que a vida não é o peso, é um desafio. E tem o nível espiritual, quando a gente consegue encontrar um propósito, quando existe uma proatividade para mudar o mundo, para colaborar com a coletividade, começando com o meu filho, com o meu vizinho. Nesse sentido, a gente pode estar iniciando a nossa tarefa. Então, se eu me comporto procurando me melhorar, eu vou expandindo isso e as pessoas ao meu redor também vão mudando a consciência. Quantas vezes os clientes mudam e a família também consegue entrar num novo ritmo, num novo processo? Você já deve ter percebido isso várias vezes. Com certeza. Então, esse nível espiritual que eu venho falando é o nível da compaixão, dessa integração onde a gente começa a desenvolver a caridade. A caridade é o símbolo de evolução da consciência. E não existe ninguém mais, nenhum exemplo maior de caridade na nossa terra, no nosso planeta, do que Jesus. Ele conseguiu materializar o amor, a ação do amor através da aceitação do diferente. Então, essa ideia que eu quero também trazer para hoje nesse espírito de Natal é aceitar o diferente e colaborar, levar nossa ideia, nossa esperança para esse diferente, seja ele quem for. Alguém que não pensa como nós, quantas vezes alguém que não pensa como nós, a gente não tem paciência e quer sair de perto. E quando a gente leva um questionamento, uma palavra, uma ajuda, isso a gente está agindo de forma crística, de forma caridosa. Então, não existe amor apenas nas ideias, existe na prática quando a gente tem essa caridade, essa tolerância com o outro. Jesus curou, deu vários exemplos, curou, ensinou, despertou. então é o caminho para a conexão com o divino é a ação, é o que a gente pode fazer de melhor com a gente e com o nosso próximo. Então, vamos refletir sobre essas mensagens que a gente deixou para que a gente comece a produzir uma ressonância melhor a partir desse estado de espírito crístico que o Natal tem a nos oferecer. Perfeito. Ô, Gilda, e a esperança, a transformação não pode começar lá fora? Nós queremos muito que o outro faça. Por favor, não estou te criticando a sua posição. Estou falando nós. Eu estou me incluindo. Nós queremos muito que o outro faça, mas nós precisamos começar em nós mesmos. Eu preciso ser a transformação que eu quero lá no mundo. Eu preciso ser o ser que eu quero que o mundo seja. Senão, não vai adiantar. Não adianta ficar esperando lá de fora. Eu preciso fazer a minha parte. Tá bom? O tempo aqui acaba rapidinho. Já acabou. Já tem uma musiquinha de fundo ali para me cortar. Antes que o Claudio me corte, eu vou fechar aqui agradecendo a Silvana, ao Claudio, ao Caio, à Sheila, a você que está do outro lado, a Vânia lá do outro lado. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço, um grande Natal para todo mundo e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, tirando aí duas semaninhas de férias. Por favor. Um grande abraço. até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você.